Que é uma fase bem difícil que todo mundo tá Sacanagem, gole e tal, eu tava lá ó, me ferrando Estamos no Pontal 2, ao lado de Pontal do Sul, considerado também Pontal do Sul Estamos no Pontal do Sul oi galera tudo bem também o cabelo de voar o drone aqui ontem eu nem mostrei pra vocês mas eu fui voar ele lá em casa e caramba bateu no muro quase quebrei mais um drone pior dentro de casa essa é a minha mania de querer voar drone quando ele não está 100% sabe tipo sinal de gps localização estava tudo cagado eu vou voar assim mesmo eu não estou a fim de surfar hoje está sol mas está um vento gelado pra caramba eu não estou bom da gripe ainda vim aqui no portal 2 dá um rolê dá uma olhadinha aqui e coisa linda gente já viu as imagens né tá lindo demais isso aqui meu maravilha mesmo contraste com a natureza só esse baita desse navio aqui atrás mas ok e traz muito trampo a nossa cidade e está indo embora inclusive vai faltar muito tempo na cidade espero que venha outra obra em breve o dia está lindo está um vento eu estava até afim de dar um rolê de stand-up pensei a vô intimar os brother para emprestar um stand-up que tem ali não pediu a peticaria maresia do edenilson porém esse vento eu não sabia que estava ventando assim aqui na praia cheguei aqui no portal 2 um vento gelado demais e amarelei não vou andar de stand-up nem provável que eu vou ficar de boa hoje não sei vou arrumar alguma coisa falar acho mais tarde é isso eu vou tentar voar o drone assim mesmo e aí 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 agora cara esse galo vai fazer muito sucesso ainda gente não imagino a última vez que eu tive uma pira assim eu acho que não sou... tá tudo errado isso aqui né cara tinha uma vez que eu tive uma pira assim eu tava saindo trampo que tem um limão siciliano saiu oferecendo limão na rua agora tô com esse galo aqui ó galo galinha sei lá é um galo é um galo né acho que tem esse aqui é um galo né e tô dando uns rolê com ele aí tá sendo divertido não me pergunto o sentido disso mas é divertido pelo menos isso ó bom gente a parada é a seguinte já são sete e quinze sete e quinze? nossa 7 e 19 eu tenho exatamente 11 minutos pra finalizar esse vídeo fiz umas imagens iradas com o drone e não não falei nada não tinha nada pra falar sei lá e aí eu mandei um post na aba comunidades que eu vou ler agora decidi sobre o que eu vou falar no vídeo de hoje gente é assim na maluquice na hora não apareceu não veio nada na minha cabeça daí eu falei ai agora que eu faço fiz um post na aba comunidades se você não segue ainda segue lá é ativa o sininho que daí quando eu postar alguma coisa alguma foto alguma coisa na aba comunidade vai aparecer pra você também vamos lá 23 comentários na aba comunidade vamos escolher algum aqui quando vai ter violão na live meu culo ele tá aqui gente tá todo desafinado nunca mais toquei putz que triste né vai rolar surf no ando do navio putz joão ricardo piazza verdade cara eu fui hoje no pontal 2 que é onde eu fui a primeira vez pra ver se quebra a onda do navio não quebra a onda do navio gente infelizmente foi o drone ali passou um naviozinha mas não não chega onda até ali porém todavia entretanto tem uma onda que quebra lá na boia sei lá que boia 1 2 3 não sei sei que tem vários navios que passam aqui na frente ficam ancorados lá perto dessas boias e esses dias o google estava passando lá de barco por acaso essa onda estava quebrando então a gente precisa identificar de que lado vem se suel pra gente pegar e fretar uma lanchinha e ir lá atrás dessas ondas com alguém que manja de barco né manja de não virar o barco para mim não dá nada vai ser uma aventura muito louca que mais matheus dias foi a pergunta mais curtida então vou parar aqui já na terceira no terceiro comentário matheus dias fala sobre como conciliar emprego e lazer no seu caso surf da lê matheus parada seguinte cara hoje eu tô numa posição no meu trabalho que eu já me dou luxo de poder terminar o meu serviço e sair a hora que eu quiser entre aspas quiser se eu terminar o que eu tenho para fazer então eu tenho muito isso cara eu preciso estar com o meu serviço em dia para eu poder fazer o meu rolê se eu não tiver o serviço em dia eu fico lá até 10 da noite se precisar no verão que é um pouco mais corrido que a gente é uma temporada aqui que é temporada de alta temporada talvez seria mais certo falar mas a gente fala só temporada então na temporada mais corrido eu dou uma queda cedo ou não tô entendeu porque é muito movimento tanto é que na na alta temporada de dezembro na virada do ano eu nem surfei eu fiz um vídeo nada a ver se vocês voltarem no canal fiz um vídeo nada a ver andando em moto vindo para casa uma total sem foco naquela época não tinha definido um foco ainda não defini um foco né para o canal então então basicamente é isso se você mora na praia ou tenta vir morar pra praia é difícil né você conciliar horário de trampo com um horário de lazer e putz algumas profissões até que você consegue ter essa liberdade de horário outras não se você tiver que cumprir um horário mesmo ali determinado daí não dá pra você não tem muito o que fazer né cara não seja a tua folga ou a não ser horário de verão vejo uma galera de verão surfa todo dia e durante o horário normal horário de rotina só surfa aos finais de semana ou na folga eu já tô há dez anos nessa empresa dos meus pais então no comecinho quando estava bem ferrado mas bem ferrado mesmo com sangue no zóio para poder conquistar meus objetivos eu não saía daquele lugar meu caramba pra nada gente eu atendia de todos sabe quando você tá aprendendo tive que aprender na marra porque a minha formação não é administração eu me formei em análise de sistemas então não tem nada a ver com a de mim mas eu aprendi na marra aprendi por conta aprendi estudando por conta e hoje eu consigo delegar um pouco mais mas no começo tinha aquela mentalidade não tenho que tá aqui eu tenho que atender eu fazia entrega de bike eu fazia entrega de moto entrega de carro eu atendia no caixa eu atendia na padaria o pão que vocês veem no meu instagram aquele pãozinho congelado que eu tiro aos domingos hoje hoje em dia eu só tiro aos domingos porque a gente fecha uma hora mas antes eu tirava todos os dias eu tirava o pão à noite e assar no outro dia cedo então assim eu comi muita merda no começo mas muita mesmo faz parte né cara talvez você não consegue ter uma rotina que encaixe o surf que encaixe o seu hobby nela mas você pode ter um objetivo né galera tudo é objetivo é meta traçar meta não daqui cinco anos eu quero estar nesse ponto então o que eu tenho que fazer para chegar no ponto a ponto b daqui 10 anos foi mais ou menos o prazo que eu levei pra pô trabalhando me ferrando mesmo e porra galera que o google é prova disso danica é prova disso cara eu me chamavam fazer as coisas o cara não posso cara não posso até acordar cedo não saía pra nada ia dormir cedo todo dia era muito sinistro cara muito sinistro mas hoje valeu a pena todo esse sacrifício que eu fiz ali no meus early 20 no comecinho dos meus 20 pouquinhos que é uma fase bem difícil que todo mundo tá sacanagem gole tal tava lá ó me ferrando me ferrando mesmo então tenho bastante orgulho de tá onde eu tô hoje uma posição um pouco melhor porque é não tem milagre gente não tem milagre cara se você vê aquela pessoa lá tal numa posição um pouco melhor podendo surfar tal horário x horário alguma coisa o cara conseguiu se organizar para estar naquela situação às vezes a gente critica julga mas não sabe o cara passou o que o cara passa nas outras horas aquele famoso ditado né cara só vê as pingas que eu tomo os uísque que eu tomo não vê os tombos né então eu tomei tombo pra caramba já a gente muito tombo ainda inclusive quero falar sobre os tombos que eu já tomei violentassos violentassos e até preciso estudar um pouco mais para fazer um vídeo bem bacana sobre isso e é nóis galera obrigado por assistir se você ficou curioso sobre esse tombaço que eu tomei na vida sinistro que é sinistro vocês comentem abaixo comentem com algumas dúvidas comentem se vocês querem os vídeos assim de eu falando aqui de boa no rolê pá comentem aí com algumas ideias que seja fora surf na real também saturado do surf vai ser bem bem sincero com vocês mas como eu gosto de surfar eu surfaria mesmo sem gravar vou continuar levando a câmera para o surf porque pelo menos até fechar um ano de canal final beleza 10 de outubro tá marcado o fim do canal 10 de outubro marquem aí pelo menos um ano de canal sinistro um ano gente um ano vou correndo que acho que já são e ai falei demais 726 bora fui buoooooo né tá a a a a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto